Meus caros, venho do Estado da Nação. Vinha ontem, porque hoje é outro dia. Ontem foi o dia, toda a manhã foi ocupada com esse debate, que é um debate anual e que geralmente encerra o ano parlamentar. Bom, o debate de ontem foi realmente muito fraquinho, o governo falou apenas das manchetes dos jornais, mas fez-me lembrar um pouco o António Guterres, que no seu governo também governava para a comunicação social. Quer dizer, ele parecia um bombeiro, atacava o fogo conforme ele aparecia, conforme se lançava na comunicação social, nas primeiras páginas dos jornais, nas aberturas dos telejornais das TVs, e ele governava tentando apagar os fogos que diariamente vinham a lume, apareciam. E em termos de reivindicações profissionais era a mesma coisa, apareciam os enfermeiros a fazer uma greve, ele resolvia logo o problema aumentando os enfermeiros. Não tanto como eles queriam, mas eles também não exigiam aquilo que pediam à primeira, como é óbvio. Havia ali uma greve na Carriz e imediatamente ele ia apagar o fogo, reunia com os sindicalistas e aumentava, melhorava as suas condições de vida. Bom, sempre assim, Guterres fez isto até que caiu a ponta entre os rios, Jorge Coelho demitiu-se, como todos sabemos, e Guterres aproveitou as eleições autárquicas seguintes, em que teve um péssimo resultado, para se demitir, para ir tratar da sua vidinha, refugiando-se no Alto Comissariado para os Refugiados, na ONU, tacho de onde logo a seguir saltou para secretário-geral da mesma ONU. É claro que foi o primeiro, mas não foi o último, logo a seguir aconteceu o mesmo, passado três anos, a Durão Barroso, o Cherno, e agora, mal a comparado, como diz o povo, aconteceu praticamente o mesmo com António Costa, que se serviu de um caso inexistente, pelos vistos, para conseguir demitir-se do Governo, sair do Governo, e ir tratar da sua vidinha lá para os lados de Bruxelas. Bom, é o nosso fado, os primeiros-ministros, não se sabe porquê, logo na primeira oportunidade, abandonam o país para tratar das suas vidinhas pessoais. Mas voltando ao estado da nação. Tratou-se de muita coisa, muito por alto, muito pela rama, realmente o Governo, com 106 dias, também não tem ainda o histórico que se possa criticar, por simples falta de tempo, porque o que não falta são promessas, mas o que escasseiam são as obras, e refugiando-se nesse tempo exíguo, pouco mais de três meses e meio, o primeiro-ministro veio fazer um comício para a Assembleia da República, exortando o líder da oposição a apoiar o Governo, pois, pois o deixou passar na sua Constituição. E logo, no pensar, ou no dizer, não sei se ele pensa, mas pelo menos dê-lo, o Luís Montenegro, quem deixou passar o Governo, pois agora tem a obrigação de aceitar todas as suas propostas, portanto, meus caros, já nem é preciso o Parlamento, já nem é preciso nada disto, não sei o que é que andamos aqui a fazer, vamos todos para casa, aproveitamos estas férias, e já não voltamos cá mais, pois o Governo vai tratar de governar segundo todo o seu programa, como ele disse, programa que foi sufragado pelos portugueses. Lembra-me, teve aí lá no Big Brother, que eles dizem sempre, os portugueses estão todos a ver, os portugueses? Os portugueses que sufragaram o programa, se é que alguém o leu, dos que votaram na AD, foram poucos, e poucos mais do que aqueles que sufragaram, já agora o programa do PS, e que também ninguém o leu, e poucos mais daqueles que sufragaram o programa do Chega. E muito menos, e isso é que é preciso fixar, muito menos do que aqueles que não sufragaram o programa da AD. Realmente, a AD, com 30%, andou por aí, ora, 70%, se vamos por aí, 70% não sufragaram o programa da AD. Então, nesse caso, a AD não poderia governar. Se somos fundamentalistas, se achamos que o programa do Governo é para cumprir, na íntegra, por inteiro, então também temos que dizer o contrário. O programa do Governo não é para cumprir, em ponto nenhum, uma vez que a esmagadora maioria dos portugueses não o sufragou. E assim nunca mais se constituía Governo, na verdade é esta, portanto, a não ser algum que fosse de maioria absoluta. Como já aconteceu, como tivemos agora, e como todos estamos recordados, ao fim de muito pouco tempo, esse Governo de maioria absoluta caiu por si próprio, caiu de maduro, para não dizer de podre. O Estado da Nação, meus caros, foi assim uma congregação, uma lista de coisas, coisas a fazer, uma to-do list, e essa lista é realmente extensa. Na habitação, falou-se, mas não há solução para isto, e eu, sinceramente, também acho muito difícil que se consiga solucionar um problema destes em poucos anos. Há muita casa de valuta, é certo, mas todas elas têm dono, e agora um dos maiores proprietários chama-se o Estado, e tem centenas, milhares, talvez dezenas de milhares, de edifícios, apartamentos, casas, edifícios de volutos, que podem ser transformados em blocos de apartamentos. Ora, se o Estado olhasse para si próprio, antes de pensar em roubar a propriedade de quem trabalhou uma vida inteira para conseguir, faria muito melhor. E isso praticamente está revertido, essa é uma ideia peregrina do Berloque da Canhota, e do Partido Comunista, roubar as casas a quem as tem, para as dar a quem nada quer fazer, e não precisa sequer de as comprar, ora, isso está revertido, isso é um ponto positivo para já. E, por fim, do que não se falou, nem pouco, nem médio, nem nada, foi justamente do interior. O interior, como sabem, é a zona do país pela qual eu fui eleito, e eu e muitos outros deputados, bem sei que não é a maioria, mas a maioria, sim, do território, do território está no interior, a maioria dos distritos também está no interior, e mesmo aqueles distritos da Orla Litoral, cerca de metade desses distritos, aquela parte mais chegada ao interior, pode também ser considerada interior, porque, por exemplo, Coimbra não se pode considerar uma zona de litoral urbana. Santarém também não. E o próprio Algarve, tirando mesmo aquela zona das praias, é interior. Pois padecem todos do mesmo mal, do mesmo ostracismo, do mesmo esquecimento, de que padece, provavelmente, cinco sextos do território nacional. Feitas as contas, meus caros, não andará muito longe disto. Um sexto é, realmente, um país do litoral, das grandes cidades, desenvolvidas, estou a falar da área, não estou a falar de pessoas, um sexto da área será, realmente, aquela Orla Marítima do Minho Algarve, sempre podemos considerar que é um país europeu. Mas depois temos os outros cinco sextos, que estão no interior, e que nada tem a ver, nem com o nível de desenvolvimento, nem com o PIB, nem com o número de pessoas, nem com os serviços disponibilizados à população. É outro país, a que eu chamo Portugal, mas do interior. Realmente, afinal, nós não temos só uma fronteira. Nós, o Portugal desenvolvido de Lisboa, não tem só uma fronteira com a Espanha. Primeiro, tem a fronteira com o interior profundo, o Portugal do interior. Um país muito pobre. Portanto, Portugal, desenvolvido, tem fronteira com o Portugal do interior, uma zona bastante pobre, quando comparada com as grandes cidades, e até com a faixa litoral do sul de Portugal, do sul de Espanha e do centro de Espanha. Ora, este país pobre, o Portugal do interior, nada se falou sobre ele. E é este país, em que ainda moram cerca de 3 milhões e meio de pessoas, cerca de um terço, talvez um pouco mais, da população total de Portugal. Esse terço, desse terço, ninguém quer saber. Apesar de nesse terço também ter eleito muitos deputados, não tantos como as grandes cidades, já sabemos, mas muitos deputados ainda foram eleitos. Por exemplo, em Viseu, elegeram-se 8, dois deles nos chegam. E aqui fica a nota do meu desagrado e do meu desapontamento, pelo facto de não se ter falado sequer dos problemas do interior, que realmente mais parece outro país do que o Portugal, que nós conhecemos aqui em Lisboa. Pagámos-los para as grandes cidades. Não temos autoestradas, mas com os nossos impostos, ajudamos a pagá-las também. E, pasme-se, agora que vamos conseguir qualquer coisinha, em termos de portagens, já que a maioria vai deixar de ser paga a partir do ano que vem, vêm logo os lisboetas dizer, como é que é possível? Nós agora estamos a pagar as portagens do interior. Pois, meus caros, foi o que nós sempre fizemos. Pagámos sempre a Ponto Sobretéjo, pagámos a Ponto Freixo, pagámos parte dos passos e dos transportes públicos das grandes cidades. Olhem, nós até pagámos a TAP e não andamos de avião. É agora também a vez de os cidadinos, os urbanos, ajudarem um pouco o interior tão esquecido e ostracizado, sem escolas, sem saúde, rigorosamente nenhuma. E esse é o principal mal do interior. Mas com uma qualidade de vida, esquecendo a saúde, com uma qualidade de vida brutal. Não se pode comparar a qualidade de vida de uma grande cidade com a do interior. Eu não sei como é que há tão pouca gente ainda a abandonar a cidade para se fixar no interior, uma vez que hoje o que mais há é nómadas digitais. O que mais há é gente que pode trabalhar aqui ou além, em qualquer parte do mundo, com o seu computador, com o seu laptop e com a internet, que ainda por cima pode ser transportada por ele. A verdade é que eles estão a ouvir, é verdade, mas com um ritmo muito mais lento do que eu imaginava há uns tempos. E se calhar isso tem a ver também com a oferta do interior, que não pode ser comparada à oferta cultural e de serviços de uma grande cidade. Mas sobretudo, sobretudo há falta de saúde, há falta de socorro. A pessoa no interior tem que ter sorte, se não tiver sorte. Quando receber o socorro do que necessita, provavelmente já não vai a tempo. E isso é, repito, o grande mal do interior, que infelizmente não foi sequer nomeado, não foi debatido no debate da nação que hoje tivemos. Muito obrigado e até a próxima.